Olha o barulhão Baguio e chama, filho É, rapaziada, olha quem dormiu na rua hoje Polinho e o Fiesta, rapaziada Hoje é um domingão que a gente tá indo trampar, mano São sete horas da manhã Na verdade é oito, né, rapaziada Eu acordei sete horas da manhã Pra ir trampar no domingão Pra quem acha que nossa vida é boa aí Que a gente só fica em casa gravando vídeo É nada, rapaziada Mano, vamos gravar Pra quem nunca viu a minha chave canivete Envelopei ela de fibra de carbono Vocês podem ver aí, ó Tem que envelopar de novo porque já tá soltando aqui, ó Vamos Dar a primeira partida da manhã De domingão No boleira, meu Eu tô andando com ele no álcool, rapaziada Então Dá uma esquentada aqui no carro Vou mostrar ali o escapamentão pra vocês Pra quem nunca viu Escapamentão brabo A gente tá usando Esse daqui é o Escape JK Panterona braba mesmo E BR, rapaziada Vou falar pra vocês Pra quem nunca viu meu polo, ó O Thorzinho Desse jeito aí, rapaziada, ó Carrinho tá pesado, pai Tava pensando em envelopar essa parte aqui De vermelho de fibra de carbono O que vocês acham, rapaziada Vai dar uma diferenciada O vermelho no preto fica bom, mano Dá uma diferenciada pra caramba Então eu acho que eu tô pensando Fazer isso aí, mano Aquele filete ali, ó De vermelho Deixa nos comentários Se eu devo fazer ou não Bagulho e BR, rapaziada Vou falar pra vocês, mano Eu super recomendo Colocar o escapizão no seu polo aí Escapizão Fortalece pra caramba E muda pra caramba E a Você dirigir, mano Um polo com escapamento esportivo É totalmente diferente De você dirigir um polo Com escapamento original, rapaziada Fica muito mais agressivo Muito mais esportivo Então bora, rapaziada Começando o videão aqui Na área E bora trampar, né, meu? Eu acho que eu deixei a máscara lá dentro, hein, rapaziada Nossa, deixei mesmo, mano Ficou lá dentro de casa E é, rapaziada É, rapaziada Bora pro videão Colocar o cintão aqui, velho E aí a gente vai gravar um videão aí Pra vocês Do polão Tamo no mais um dia de guerra, velho Rapaziada Tô com sono pra caramba Só que a gente tem que ir pra luta aqui, né, cara Não pode parar nunca Pra gente realizar As coisas pro polo A gente tem que ir pra luta Trampar Tô ralando no trampo aí, velho Pra conseguir uma vida melhor Então é isso aí, rapaziada Fortalece demais a nossa caminhada no YouTube aí Muitos que tem dúvidas sobre a luz amarela Que tá aparecendo no meu painel, rapaziada Essa luz amarela aqui, ó Tá aparecendo ali no painel Ela não é de injeção eletrônica Não é de qualquer manutenção no carro Que eu vejo muitos comentários Muitos comentários me perguntando Olá, meu gás E essa luz amarela aí no seu carro aí Tá aparecendo sempre nos vídeos Rapaziada, aquela luzinha amarela que tá aparecendo ali é do farol milha Quando eu digo a farol milha, a neblina Ele aparece no painel Pra indicar que ele tá ligado Então, pra muitos que pensam aí que é injeção eletrônica Eu vejo um monte de moleque, uns par de cara comentando Pô, Gá, seu poro tá com problema de injeção aí Tá aparecendo a luz amarela no painel Essa luz, então, é do farol milha, rapaziada Do xenon que eu tô usando lá na frente Então não é... Não é algum problema, é xenon, rapaziada É farol aceso Super normal Pra quem queria escutar o barulhão do meu escape, cara O bagulho é da hora, rapaziada De verdade, mano Super recomendo vocês colocarem o escape esportivo no seu polo aí Ou no seu carro O polo é um carro super selencioso dentro, cara Vamos abrir aqui um pouquinho o vidro aqui, ó Ó o barulhão O bagulho chama, filho Eu tenho que mandar fazer as pastilhas de freio do polo Porque a pastilha de freio tá meio... Tá meio gasta, né, mano Logo, logo eu vou ter que tá mexendo no freio aí Vou mandar fazer a funilaria também do polo, rapaziada Isso aí vai vir um vídeo aí sobre... Sobre o que eu vou fazer na funilaria Já fui ver já Gravei algumas partes Então eu vou postar aí no canal pra vocês Pra vocês verem Quanto que vai ficar a funilaria do polo e tal Bora trampar, hein, meu? Uma curvinha aqui É o barulhão do polo Você é louco, pai? Barulhão Chama Sai louco, tio Agui chama demais, filho Ó a darzinha Vou fechar os vidrão aqui, mano Porque, mano, tá frio pra caramba, cara Frio da manhã aí Isso é louco Não vou ficar andando com o vidrão aberto não, tio Ó, rapaziada Quando eu fecho os vidros A gente escuta um pouco o escapamento Mas, inclusive, o vidro aberto Você escuta mais o baguizão E o polo anda, cara Você viu ali? Eu dou uma esticadinha ali O polo já chamou Você nem viu que eu tô passando o radar ali, mano Eu acho que eu passei Passei de boa Pra quem tem dúvida sobre o escapamento que eu tô usando, rapaziada Comprei o escapamento esportivo JK duplo Escapamento é um chama demais Colocaram já os radarzinhos Toda a cidade tinha tirado Mas voltaram já, cara Aqui é 50 Passou mais de 50, filho Mutinha E... O escape, cara Porque eu mudei, rapaziada Queria escutar barulho Queria deixar o polo mais esportivo Então fui e coloquei o escape Eu me arrependo de ter colocado o escape Não, rapaziada Eu não me arrependo de ter colocado o escape Porque esse aqui, nossa, cara De verdade, mano É uma sensação muito top É só vocês tendo o escape esportivo no seu carro Que você vai saber como que é Essa experiência Então eu super recomendo, cara Pra vocês a terem esse escape esportivo Colocar um escapezão Se você tiver dinheiro pra fazer totalmente de inox Com non-pipe Mano, o bagulhão fica o brabo Fica o brabo Só que se você for fazer um escapamento aí Com non-pipe já totalmente de inox Aí você vai gastar uma nota Mas vale a pena, cara Pra quem quer escutar um barulho de qualidade aí Eu super recomendo, cara De verdade Vou colocar um filtrão também Pra melhorar mais o barulho também Dá pra recomendar Eu recomendo também O meu pra fazer com non-pipe, rapaziada Pra fazer com non-pipe E o escape, cara Até atrás O cara me cobrou Não, o cara me cobrou na verdade Pra fazer desde o meio até o final de inox, cara Ele cobrou mil e trezentos reais Totalmente de inox Também o bagulho ia ficar brabo Só que, velho Vou fazer um bagulho totalmente de inox ali Vou gastar mil e duzentos conto Num escape Eu pensei bem, cara Falei, mano Não vou gastar disso aí não, cara Aí fui pesquisar no Mercado Livre Achei o escape lá Duplão Falei, mano Vou colocar essa ponteira Pra ver qual que é Se vai berrar mesmo Se não vai Se é converseira do povo Que o bagulho faz barulho mesmo Aí fui, comprei o escape Escapezão Coloquei no polo Me surpreendi, cara De verdade O barulhinho da hora O barulhinho agradável O barulhinho que tá fazendo Totalmente a diferença no polo É, mano Bora trampar, rapaziada Tá aqui, mano Tô cansado pra caramba, velho De verdade, rapaziada Então pra muitos que tenham dúvidas Sobre qual escapamento eu tô usando No meu polo Tô usando o escapamento JK duplo Comprei no Mercado Livre E tem vários tipos de escapamento lá Tem uma saída Tem de duas Tem de... Tem... Menor, maior Vai do seu gosto E é isso aí, rapaziada Espero que vocês Pedindo que esteja ficando bom aí Todos que estão entrando no canal Só agradeço por tudo Tamo quase chegando no trampo, rapaziada Tô cansado pra caramba, mano São oito horas da manhã agora, velho Domingão, brabo, mano Queria tá dormindo lá, velho Cansado pra caramba Mas é isso aí Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, velho Fui! Tchau! 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 Tchau!